Vamos falar agora sobre um assunto que é polêmico, é sensível, vamos falar sobre corrupção. Você falou durante uma das rebeliões, haviam sete fuzis dentro de uma cadeia. Como é que sete fuzis entram? Sete fuzis entram numa cadeia. Tem favela no Rio que não tem sete fuzis. Eu não consigo conceber como é que sete fuzis entram numa unidade. Mas o que eu posso te dizer é que a secretaria tentou fazer com que isso não acontecesse mais. Porque nós tivemos uma brecha no sistema que acredito eu que possa ter contribuído ou tenha sido responsável por isso ter acontecido. Não posso afirmar porque aí teria que ter sido uma investigação, uma situação que indicasse esses parâmetros para que houvesse realmente uma afirmação disso daí. Nós tínhamos a comida sendo feita dentro da unidade. E hoje em dia isso não acontece. Há muitos anos que isso não acontece mais. Mas a comida era feita dentro da própria unidade. Então tinha aquela quantidade absurda de comida que entrava in natura na unidade. Então as vezes entravam caixas de carne congelada, peças, desculpa, congelada. Pô, não tem como revistar aquilo. Na época a gente não tinha raio-x. Detector de metal não vai resolver essa situação aí. Hoje em dia a gente tem raio-x nas unidades. Antigamente a gente não tinha para passar as caixas de comida. Antigamente entrava aquelas caixas e caixas de comida para ser feita lá dentro. Se foi desse jeito que entrou, dentro de comida, se foi de uma outra forma, se foi através de corrupção de policial penal, de terceirizado. Porque tem uma opção de terceirizado lá dentro. Tem professor, tem psicólogo, assistente social, advogado. A gente já teve assistência jurídica que era fornecida pela própria CEAP. defensor, tem tudo lá dentro. Eu vou dizer que A ou B fez? Não, não vou dizer que A ou B fez. Eu sei que existe uma gama enorme de possibilidades dessa corrupção acontecer. E eu vou de encontro ao que ele mesmo falou. A categoria, ela é constituída de pessoas boas, honradas e que querem fazer o melhor trabalho. Tem algumas minorias? Sim. Qual é a única categoria que corta na carne? Não estou falando categoria específica de um concurso, não. Qual é a única categoria que corta na carne? Polícia. É a polícia, mas ninguém corta na carne. A polícia é a mais corrupta? Não sei. Não sei se existe uma categoria mais corrupta. Eu sei que existe corrupção. Tem médico corrupto. Deve existir... Tem juiz corrupto, senão não teria preso. Senão não teria sido excluído da... Porque são aposentadoria compulsória, não é isso? Não entendo muito bem dos meandros da magistratura, mas... A corrupção existe em todas as carreiras. Por isso que existe o conselho de ética e etc e tal. Mas qual é a única que realmente se fode? É a polícia, porque a polícia investiga e ela prende. A polícia gosta de prender. Ela foi feita pra isso, pô. Então se o cara é corrupto tem mais que ser preso mesmo. Tem mais que se fuder mesmo. Desculpa aí, porque realmente agora a emoção tomou. Agora... A única que prende, que eu sei que prende, é a polícia, pô. A polícia militar prende a polícia militar. A polícia civil prende a polícia civil. Esses dias a mídia até... A CEAP prende a CEAP. E é assim que funciona. E tem que ser. E tem que ser. E nós somos rigorosos nesse sentido. Assim, com desvio de conduta. Não só corrupção, mas qualquer tipo de desviadoria. Porque nós que não somos da sacanagem não gostamos dela, pô. Nós somos muito rigorosos. As nossas corrigidorias são super rigorosas e tem que ser. Então assim, eu concordo plenamente com o que você falou. Acho que não tem categoria que puna mais e que seja mais rigoroso com seus membros do que as polícias. A polícia é um exemplo. A polícia é um exemplo a ser seguido, pô. Quem não deve ser seguido é o exemplo do cara. É daquele humano. Daquele ser humano lá que desviou. Mas a instituição é honrosa, pô. Esses dias a imprensa até cobrou do governador. Colocou lá o governo atual, falando do Rio de Janeiro. O governo atual é o que menos prende policiais. No lugar de enaltecer que as instituições estão trabalhando mais dentro da linha, não. Não, é parou de prender. Tem que prender como se fosse uma meta, prender polícia. É, pô. Vamos dizer que aqui é uma meta. Tô achando que prendeu policial, né? Que tinha uma meta de punir um policial federal por semana. Quem falou? O ministro da Justiça, cara. Ai, que maneiro, né? Assim, acho que se tiver um desvio, realmente tem que prender mesmo. Não tem essa agora. Não tem que ter meta, né, cara? Não tem que ter meta de prender polícia. A meta é acabar a necessidade de punição. Então, se não tá punindo mais, é porque... Será que a corrupção diminuiu? Será que o trabalho tá sendo bem feito, né? É, mas se em relação ao policial, eles falam assim, ó. Não vamos estabelecer uma meta. Vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Independente. Dobra a meta.